No hospital Plantadores de Cana, aconteceu hoje uma campanha de orientação às gestantes sobre o Zika vírus. Vamos ver. Lidiane está grávida de sete semanas. Preocupada com o que pode acontecer com a saúde do bebê, ela ficou atenta a todas as orientações sobre o Zika vírus e contou que em casa toma cuidados para não contrair a doença. Tem tomado cuidado no quintal, vamos deixar depósito com água, aí todo dia eu uso repelente também, passo em mim, passo nas crianças também, tomar bastante cuidado. Durante a campanha foram distribuídos informativos com explicações sobre os sintomas e a prevenção da Zika. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Campos tem hoje 28 casos suspeitos da doença, sendo 19 deles em mulheres grávidas. Na semana passada, em Itaperuna, noroeste do estado, uma criança nasceu com microcefalia, que pode estar associada ao Zika vírus. A suspeita está sendo investigada pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade. Além disso aí, você pode utilizar os repelentes que podem ajudar a manter a parte do corpo coberta. Se tiver, apresentar febre, dor de cabeça, dor na junta, manchas vermelhas na pele, deve procurar uma unidade de saúde. A Zika, assim como a Dengue e a Chikungunya, são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. De acordo com dados do Centro de Controle de Zoonoses, 85% dos criadores do Aedes estão dentro das casas. A larva do mosquito tem um ciclo que dura de 7 a 10 dias. Então, se você dedicar 10 minutos por semana, uma única vez por semana, você vai estar protegendo a sua família, os seus vizinhos. E a população inteira de olho no mosquito da Zika, da Dengue, da Chikungunya não pode desviar o olhar para isso, gente. Denúncias de imóveis com focos do mosquito podem ser feitas pelos telefones 0800 2828 822, ouvidoria do Ministério Público 127 ou Postura Municipal, que é o 22 2723 3781. Recado dado, vamos continuar combatendo o mosquito, hein? Recado dado, vamos continuar combatendo o mosquito.